Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Padel Open 2024. Daniel e também Júnior, depois da promessa de ontem, hoje conseguiram cumprir. Estou recordado que disseram que o nervosismo tomou conta no jogo de ontem, mas se houvesse calma, certamente que o resultado seria o contrário. Gostava que resumissem este desafio. Tente falar o microfone. Boa noite, boa noite. Como disse, ontem estávamos nervosos, mas hoje entramos mais calmos. É para controlarmos o jogo desde o início, né? E pudemos ver, mantemos a calma e foi isto. Conseguimos ganhar. Muito obrigado. Daniel. Daniel. Em poucas palavras, agradeço a todo mundo que nos apoiou, né? Porque não é fácil chegar até esse ponto, né? Para os meninos da nossa idade, é muito, 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 muito grato. Estou muito grato pelo apoio de todo mundo, né? Principalmente o senhor Nuno, Nuno Cruz, né? Toda a minha família. E digo que o jogo foi um jogo bem disputado, né? Bem disputado mesmo. Nos levamos à melhor desta. Sim, como a promessa foi dita e tinha de ser cumprida também. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o BCI Badel Open.